O sorriso de um menino, no olhar um horizonte cheio de possibilidades. Com a bola no pé faz tudo parecer simples. A simplicidade de um garoto que há um ano realiza o sonho de jogar no profissional com a camisa do Clube do Coração. E para relembrar os melhores momentos dos últimos 12 meses, a gente convidou o próprio Vinícius Júnior. Difícil para ele vai ser escolher qual foi o mais marcante. Acho que foi o momento que eu mais fiquei nervoso na minha vida. Tinha até comentado com o Paquetá que estava no banco, eu falei, nem vou entrar, Paquetá. Tomara que eu nem entre, eu já estou muito nervoso. Aí o Zé acabou me chamando, aí eu fui andando devagarzinho aí, daí levantei a mão para ver se era eu mesmo. Leva você, Vinícius, vem. Quando eu era pequeno, eu tinha 6 anos, 4 anos, quando eu entrei na escolinha do Flamengo, aí tinha que botar um ídolo, e o meu ídolo era o Robinho. E eu sempre acompanhei ele, sempre torci por ele. E Deus é tão bom que no primeiro dia como profissional, na minha estreia, eu jogava do lado do Robinho no Maracanã lotado. Ah, na verdade, o dia mesmo foi dia 13 de maio, no dia que eu estreia no Maracanã. Acho que foi o dia mais feliz da minha vida também. Foi o dia que eu, quando eu saí do Maracanã, eu fui direto para casa assinar o contrato com o Real Madrid. E depois de ter acabado de realizar, ter realizado um sonho, que era meu e da minha família, que era estreia com a camisa do Flamengo, eu tinha acabado de assinar com o maior clube europeu. E depois de uma semana que o Flamengo oficializou tudo, recebi muitas mensagens, muita gente me dando parabéns e desejando boa sorte. E desejando para eu ser muito feliz na Europa, mas que antes faça bastante história aqui no Flamengo. Não imaginava onde eu ia ser e quando ia ser o gol também, só que estava um pouquinho ansioso já para esse gol sair. E não só eu, mas como todo mundo aqui do elenco, estava muito ansioso porque no momento que eu fiz o gol, todo mundo veio e me abraçou. E depois do jogo, me desejando parabéns, eu estava realizando mais um sonho meu e da minha família. Foi um dos meus primeiros jogos que eu comecei a titular. Eu ainda sei que chegou ele e me botou de titular, que jogou o time reserva. Aí eu tive mais tempo, eu já estava mais aliviado de ter saído do primeiro gol no profissional, já estava mais tranquilo. E nesse jogo aí, com a ajuda de todos, eu pude fazer um excelente partida e ajudar o Flamengo com os três pontos. E primeira vez fazendo dois gols no mesmo jogo. Nunca tinha acompanhado tão de perto os jogadores do nível dos caras. do nível do Marcelo, do Cristiano Ronaldo e depois do jogo acabei vendo todos e todos os jogadores falando com todos eles. Todo mundo já me conhecia, o Cristiano Ronaldo até me desejou boa sorte e já estava perguntando quando que eu ia para lá jogar com ele. Só tenho contato com o Marcelo e o Casemiro, que são os brasileiros de lá, os caras que eu sou mais próximo. Aí eu cheguei lá, o Isco, o Asensio, o Modres, todo mundo falando para mim, me desejando boa sorte, parecia até mentira. Foi junto com o da Libertadores, um dos mais bonitos. E a comemoração eu sempre fiz na base, só que quem trouxe para o Flamengo, que não acompanha a base, eu não vi. Eu não vi o que eu fiz na base, eu não vi as coisas que eu fazia na base. Todos os gols contra o Botafogo eu comemorava assim, até eu tomava muito esporro do Noval, que não podia provocar o adversário. Mas dentro de campo eu não escutava ele, sempre fazia essa comemoração. E no profissional foi no calor do jogo, eu já tinha pensado, primeiro gol contra o Botafogo eu ia fazer essa comemoração. Eu não tinha falado para ninguém e no dia saiu. Acho que o meu melhor momento no profissional. Todo mundo sonha em fazer gol com a camisa do Flamengo. E eu sonhava em fazer gol com a camisa do Flamengo, eu fiz. E tinha esse sonho de fazer na Libertadores, de trazer a Libertadores para o Flamengo. Esse é um dos meus maiores sonhos aqui no Brasil. E essa partida vai ficar marcada por muitos anos, essa partida do Vinícius Júnior. E o cudão que Deus me deu, fica a cabeça tranquila que todo mundo vem me passando aqui no Flamengo. Eu consegui decidir uma partida da Libertadores para o Flamengo. Sempre que eu estou em casa, comento com meu pai, aonde eu vou, eu falo do Júlio César. Que vai ser um cara que eu vou levar para sempre. Que sempre nos ajudou aqui até. Antes da despedida dele, a gente fez um vídeo para ele. Eu, Paquetá, Thiago, Túlia, Ligo. Falando para ele ficar só que ele falou que não dá. E falou que isso vale mais que uma taça, que uma conquista que ele teve. Que foram muitas, né? Foram poucos do Júlio César. Ali foi um raciocínio muito rápido. Quando o Coelho já tocou a bola, eu já olhei para o goleiro. O goleiro já estava saindo. Falei, ah, vou chutar de primeiro que é mais fácil. Aí acabou que ficou ali na hora que eu consegui dar um toque por cima. Foi até um golazo. No momento que a gente mais precisava, no momento delicado que a gente estava passando. Foi um gol que é para dar tranquilidade para a gente a temporada inteira. O que é o Neymar? O Neymar é o meu ídolo. É o cara que eu tenho mais admiração no futebol de hoje. Ele e no antigo futebol Ronaldinho Gaúcho. São jogadores que eu sempre acompanho. E sempre tento fazer algumas coisas que eles fazem dentro de campo. É um futebol bonito que todo mundo gosta. Já agora eu sou mais próximo dele. Ele sempre me manda mensagem, deseja boa sorte. E há pouco tempo eu estive lá na casa dele. Estive lá, troquei alguns papos com ele. Ele me passou algumas experiências. E a minha maior satisfação é estar do lado do meu ídolo, que não tem preço isso. Passado a limpo esse primeiro ano no profissional, chegou a hora do Vinícius montar o Top 5 dele. Libertadores, depois a estreia. Aí veio do Ceará. Não, do Ceará não. Júlio César. Júlio César aqui no Flamengo. Do Ceará. E tem muito aqui. Mil anos, é. É o começo de uma história. Vinícius Júnior tem apenas 17 anos. Mas já sabe exatamente onde quer chegar. Ah, eu penso assim, como já falei, eu penso ser o melhor sempre. Sempre estar no melhor lugar, estar com as melhores pessoas. E dentro de mim vem a vontade de vestir, que é maior que tudo. Eu sempre vou querer ser o melhor, não passando por cima dos outros, mas sempre querer estar no topo. E sempre eu falo com meu pai, que um dia eu vou ser o melhor do mundo. E vou realizar a sorte de todo mundo que batalhou junto comigo e que acredita em mim, desde a base do Flamengo. Tchau, tchau.